Pra eu entrar na tua casa hoje A gente convida tanta gente pra ir pra nossa casa, às vezes Até vem pessoas, vem aqui no Presta A gente convida pra entrar Aqueles que entram, eles começam a perguntar assim Acumprou a onde? Jesus não vai perguntar nada disso Vou me levantar E abrir O plebeck tá onde, meu filho? Do nome daquele que fez o mar Diga E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidar Irmão Jesus tá aqui, aleluia Glória a Deus, amém O diabo tá com raiva desse evento Esse certo dia eu tô nem aí pra ele Eu também tô com raiva dele Isso é tudo que nós queremos Quando a igreja vem pra rua É sinal de guerra É sinal de guerra Na terra Minora sempre dará sua, aleluia É Deus que tem que vai adorar Jesus É Deus que tem que adorar Jesus É que Deus É Deus que tem que adorar Jesus É que Deus Minora sempre dará sua, aleluia Diga Eu tenho minha casa Para vencer Oh, aleluia Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de me envolver Meu Deus do céu Se quiser pousar Minha casa Essa é minha casa Essa é minha casa Ah, Deus Palavra andará a chave, dara Calavra andará a chave, aleluia Santa colônia, quem tem colônia Quem vem, adorá a chave, adorá a chave Sem pressa de me envolver Meu Deus do céu Se quiser pousar Minha casa Essa é seu lugar Levante a mão e diga Entre em minha casa Propetida, vai Vem ficar comigo Ah, Jesus Sobre a cesta, sempre Vem ficar comigo Sem pressa de me envolver Sem pressa de ir embora Oh, aleluia Se quiser pousar Fica, Jesus Minha casa Este é o lugar Este é o lugar Solta a colônia, quem tem colônia Quem vem, adorá a chave, adorá a chave Ai, 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 ai É que